A dor De procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor E se chamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruida E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Então, Jesus Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Deus